E aí, seus loucos, o que tu tá hoje, hein? O seguinte, eu vi um vídeo aqui que apareceu pra assistir e aí eu fui ver que outros canais de reação também já fizeram reação e eu tô como, eu quero assistir. Poderia assistir sozinha só dá o play? Poderia, é muito mais fácil e rápido, porém vou fazer isso e assistir sozinha? Não vou porque a gente já tem um acordo de quase 3 anos que a gente não assiste as coisas mais sozinha. Eu espero pra assistir com você e você espera pra assistir comigo. Estamos entendidos? Então vamos que vamos. É um vídeo do Sidoka, vai cair, caiu. É um vídeo do Sidoka, Amamos Sidoka. E o Sidoka, ele é um ícone, né? Assim, ele é muito único, ele é ele. E aí, pelo que eu tô vendo aqui, ele foi num podcast e fizeram um corte desse podcast. E o título do vídeo é Tente Não Rir com o Sidoka. Eu já acho impossível, porque o Sidoka é hiper, mega engraçado. Eu já vi uns outros vídeos do Sidoka que, véi, eu me migei de dar risada. Nossa, essa câmera tá muito baixa, peraí, peraí, chuchu, que tá filmando até o chão ali. Aí, como tá? Mais ou menos, mais ou menos. Então, eu já vi um outro vídeo do Sidoka que é muito engraçado, tipo, que fizeram um compilado, tá ligado? Agora, seis minutos e vinte e cinco, vamos ver, sim. Não pode rir. Ah, eu não funciono com essas coisinhas, eu dou risada, mas eu vou tentar segurar o máximo possível. E play! Uma vez, mano, que eu tive que decifrar a minha própria letra pra mandar pro Spotify. Para. Minha nome, isso é impossível, filho. Isso é impossível, mano. Eu sei, eu sei. Comecei a ler minha letra ali e falei, mano, o que eu falei? E a galera no show cantando? Você vê eles cantando e fica assim... Eu vou tentar ter mal, mas... Eu tive que bater... Eu fiz mal, mas... Grana. Fama. Mal, meu... Qual que é o nome daquele remédio azulzinho do Nordeste? Boa noite, Cinderela. O sotaque dele é fofinho. Mano, ele vai ficar na casa do Richard Rasmussen, hein? Ele vai ver um monte... Eu tenho medo desse cara, esse cara acha que ele aguenta tudo aí. O cara foi lá na... Que pariu e eu conheci a mamba negra. Ah, eu sei. Eu falei, que isso, meu parceiro? Aquela cobra é a mais venenosa do mundo. Ele tomou uma picada dela e riu. Eu falei, uai. Você nem tá bebendo. Eu vou mostrar esse vídeo aqui em casa. Você me lembrou. Ô, Rolando, como é que faz pra ir pra Disney? Ele é muito bom. É só seguir o Rolando Web. Entendeu? Esse é o Market Lake, Deus te abençoe. Já foi pra Disney? Não. Vamos junto. Vamos. Amanhã, amanhã. Ainda não tá aberto as fronteiras. Ah, mano. Ah. O negócio é pegar um chip da Tim. Vambora, que assim, fronteira. Meu Deus. Meu Deus. Os caras falam que lagartixa faz mal. Lagartixa dá bo... Se comer, eu acho que faz. Mas disse que se ela dá uma mijada, não sei, você pega cobreiro. Que isso, mano. É, né? Como que você vai deixar a lagartixa mijar em você? Eu não sei. Com a lagartixa, eu passo uma doce de cobra. Eu já ouvi que é venenosa. Eu falei, peguei o bolo. Eu guardei pra mim. Só que eu não tinha garfo, nem faca. Eu falei, não vai comer igual os Flintstones. Pra eu, o Djonga. Mano, nós comemos... Todo mundo comendo igual os Flintstones? Os Flintstones. Ninguém tava nem... Não, não tinha garfo, faca, nem nada. Mas, ó, eu amo cachorro, mano. Adoro cachorro. Você tem? Não, eu tenho um gato. Quem é isso aí? Exatamente eu. Eu falo a mesma coisa. Como te comer desmanhar? Eu amo cachorro, mas eu tenho um gato. Você fumou um beck no Mineirão, né? Fumei, mano. No banco de reserva, velho. Ainda deixou uma ponta lá pro treinador ver lá e falar... Credo! Quem é o jogador? Alguém deve ter tomado um esporte. Ô, imagina, velho. O treinador vendo um beck no Bardo. Era nóis. Aí o segurança vai embora, vai embora. Falei, eu não. Eu tô com o Djonga. Dá licença, senhor. Aí o Djonga já... É, ué, é nóis mesmo. Djonga manda em Minas Gerais, né, mano? E eu vi também você fumando. Foi no aeroporto? Ele filmou, já. Você tá fumando ele no copo? Ah, aqui, ó. Foi no Guarulhos ali, pô. Nós colocamos o rachixe no canudinho do copo do McDonald's. Olha ele dando ideia pros nós. Rapaziada, cuidado. Aí, beleza. Colocamos o baseado. Ele é arquiteto de baseado. Então, ele fez o fininho certinho pra encaixar no canudo do copo do McDonald's. Aí, a gente fingindo que tá tomando refrigerante, de repente sai fumaça da boca. Meu Deus! Eu falei, Kiki, você é um gênio, velho. Você é um gênio, velho. Ô, mano, tipo assim, eu já tomou um choque. De água-viva? Água-viva não queima. Ah... A sua tá lá? Você já tomou um... Não queima! Já tomou um choque de água-viva? Claro que queima! Eu tive que mijar em mim mesmo. Água-viva tem que fazer xixi. Como que foi isso? Não, na praia? Eu na praia lá achando que eu tava bangu. Minha irmã tomou uma vez. Beleza, né, pai? De repente, só um zup! É tipo um taser, tipo uma d'água. Aí eu, sei lá, criança inocente, pô. Minha perna paralisou, filho. Falei, que p*** é essa, meu filho? O que que tem dentro da água aqui, viu? Que p*** é? Aí eu saí lá e eu salvo a vida. Essa é a água-viva. Falei, nossa senhora. Na hora eu já pensei no Bob Esponja. Falei, cadê a rede? Aí ele, a solução, você mijar no você mesmo. Aí eu falei, a... P*** na merda do dia. Já mijei no... Ó o Mico, ó o Mico, ó o Mico. Opa. Mijou? Aí mijei em mim mesmo e eu vou te falar. Alivia. Na hora. Dizem que alivia mesmo. Mas onde tinha pegado a água-viva que te eletrocutou? Ah, tava no meio do mar. Ele o trocutou. Não, ó. E qual o grau do seu corpo pegou, cara? Ah, mano, sério. Isso é sério mesmo, mano? Na pena, gente. Paralisou minha perna, mano. E ardia, ardia, ardia. Solução, você mijar no você mesmo. Eu falei, é agora. Aí foi descendo. Aí resolveu. Queria falar se eu não gira aqui. Acordou, eu corro pra vocês. Entendeu? Eu até tenho uma esteira lá em casa, lá, que eu faço o corre direto. Essa piada foi um lixo. Você curtiu trocar uma ideia? Não curti, não, mano. Sinceramente, eu achei que, tipo assim, não valeu a pena. Dava pra ter melhorado. Acho que podia ter trocado a ideia melhor, né, mano? Qual que é o nome do parente? Porque se você chamar ele pra sua festa... Ele tem um olho muito bonito, né? Ele não vai se recusar aí. É expressivo. Ovo. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todo mundo. Ai, muito bom. Que legal, a gente tem que trazer mais esse formato aqui no canal. Muito legal pra descontrair. Sai um pouco da rotina de vídeo e reação. Ai, já comenta aí qual que você quer. Gente, eu amei. O Sidoque é um ícone, não falei? Gente, ele é muito engraçado. Sério, eu quase chorei da risada aqui. Eu já tinha visto um outro vídeo. Mas não é, não foi assim. Foi, tipo, fã que fez um compilado de coisas engraçadas que ele falou, que ele postou no Instagram, entendeu? E eu também já vi um vídeo dele. Não lembro qual canal, que foi, tipo, uma entrevista. E eu fiquei, tipo, muito da hora a história dele, sabe? O corre dele por trás do menino brincalhão, das músicas brincalhonas. Tem muito corre, tem muita história. Tipo, adorei ver aquela entrevista e conhecer mais sobre ele e sobre o corre dele. E, meu anjo, se nem o Sidoque entenda o que ele tá falando nas músicas dele, entendeu? Agora tá tudo ok. Agora, porque, véi, é realmente complicado, entendeu? Assim, é realmente puxado de entender. O nosso, o loiro do meu cabelo. O rosa do meu cabelo já saiu tudo aqui nas pontas. Já tá loiro. Eu tenho que pintar de novo. Eu vou falar pra você. Pra você ter cabelo colorido, você tem que ter dinheiro, viu? Porque eu não aguento mais. Eu não sei mais da onde tirar dinheiro e tempo pra ir um cabeleireiro arrumar esse cabelo. E dura uma semana bonito e depois já tá um negócio. Gente do céu, que coisa difícil. Pelo amor de Deus. Enfim, se você tiver mais vídeos que você quer ver nesse formato aqui, deixa aí nos comentários. Achei muito legal. Muito da hora a gente sair da rotina, mudar um pouco os vídeos de reação aqui. Eu amei. Pode comentar aí que eu vou fazer mais com certeza. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Agrido Sandilene Indy. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.